E isso é os monstros, salve salve, agora vai em modo zumbi, os zumbis voltaram de férias, é nóis, e vamos partir, gravar aquela check noise E aí, me manda um salve aí pro pessoal aí Bora aí, bora aí então, partiu Já nasci morto aqui O Jedi, já veio o Kai aqui do... Você é doido Uh, peguei no furo aí Eita caraca Subiu Ah, mano, isso é louco, mano Ih, eu nasci mesmo O mano, isso cara voa, né O cara com um problema é abençoado, mano, ele para tudo e você fica em movimento Tudo, tá ligado Vamos, esse cara dá um pulo maroto aqui Mano, o cara nasceu de teto, velho. Cadê o pior foguete aqui? Agora eu vou no foguetado aqui, ó. Tá bombando, tá bombando. Olha lá, mano, você deixou um passar lá, mano. Que isso? Ih, o cara caiu do teto, jo. Você é louco, meu. Que eu vou dar aí, cara. Corre, corre. O cara virou, cara. Olá, mano. Você é louco, que eu não peguei hoje. Eita, caraca. Caraca, mano. Como você consegue? Não sei. A internet tá boa, só foda. Não sei. Mano, o cara virou, velho. Vai, mano. Ah, velho. O cara virou. Me matou. Gente, aqui, você tá louco, que vai aparecer. Você não dá prefeitura, tá ligado? Você é louco, que eu sei de feira aqui, no Mago. Filho da mão, não pegou. Ó, vai atrás de vocês, jo. Filho da mão, não pegou. Aô. Eita, caraca. Os cara... O que você está morcando? Que tu vai vir? Sai, 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 Sai. di teخر, gol, gol. Não, isso é a internet, isso tá passando a minha net, né? Não sei. Aí ganhamos!